Boa, boa meus parceiros, minhas parceiras, antes de começar esse videozão aqui, rapaziada, novamente vim trazer pra vocês aí a Blaze, certo, meus parceiros? A Blaze, pra quem não conhece, é o site top 1, tá aí estourado no mercado, os caras é muito bom de trampo, meus parceiros. A Blaze é a 01 do momento, certo, rapaziada? E pra você que for fazer seu cadastro na Blaze aí, não se esqueça de colocar o meu cupom DAN46, foi só pra te dar um bônus aí no seu primeiro depósito, de até mil reais, certo, rapaziada? Meus parceiros, lembrando, hein, a plataforma da Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos. Então se você já é maior de 18, fio, cola aqui com o pai. Bom, meus parceiros, como assim, Dan? Até mil reais. Se ele postar 500, você vai pra mil, se ele postar mil, você vai pra dois mil reais, certo? Mil reais saiu do real, mil reais saiu do bônus, certo, meus parceiros? Rapaziada, lembrando vocês que a plataforma da Blaze é uma plataforma 100% segura, certo, meus parceiros? Até o Neymar tem parceria com os caras aí, fechou? Então, questão disso aí, a plataforma é 100% segura, tá bom, rapaziada? Vou mostrar pra vocês o método de depósito da Blaze, o recomendado é o Pix, meus parceiros. Por que o Pix, Dan? Porque o Pix já cai na hora, rapaziada. Colocou, caiu, fechou? E detalhe, o depósito mínimo no Pix aí é 20 reais, certo, meus parceiros? Então vamos de marcha, lembrando também, rapaziada, que o saque da plataforma é via Pix e a plataforma tem um suporte 24 horas aí pra melhor atendermos vocês, certo? Bom, meus parceiros, hoje a gente vai aqui no Crash, certo, rapaziada? O Crash, pra quem não conhece, fio, é aquele joguinho que vai subir no gráfico da Blaze e a gente tem que retirar o nosso dinheiro antes do gráfico crashar, certo, meus parceiros? Então vai acompanhando aí, ó, fechar aqui, tá vendo, ó, o gráfico tá subindo a gente tem que retirar o nosso dinheiro antes do ele crashar, ó, crashou aqui vou colocar aqui, meus parceiros, deixa eu fechar aqui, ó, fecha vou colocar 2 mil e aqui eu vou apagar começar o jogo ó, não deu pra entrar nessa jogada, meus parceiros, vai acompanhando não deu pra entrar na jogada ali, certo, que eu tive que editar o negócio, ó vamos entrar na próxima a gente tem que tirar o nosso dinheiro antes desse gráfico aqui crashar, tá bom, meus parceiros? rapaziada, eu sempre falo pra vocês, se for jogar na Blaze, sempre jogar com responsabilidade certo, meus parceiros? sempre com responsabilidade ó, cliquei aqui, agora eu consegui fazer a entrada, hein vamos lá, meus parceiros vamos lá, ó, o gráfico tá subindo aqui, ó, meu dinheiro já vai aumentando certo, meus parceiros? O gráfico vai subindo, o dinheiro vai aumentando a meta do pai é 2.0, rapaziada, 2.0, vai sobe, 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 sobe 2.0, retirei o dinheiro, meus parceiros 4.180, olha o saldo do pai 8.383 rapaziada, você que for jogar na Blaze, for jogar no Crash, qualquer jogo sempre jogar com responsabilidade, certo e você que não quiser digitar o cupom eu vou tá deixando o meu cupom aí, certo na descrição e no primeiro comentário fixado é só clicar que você já vai lá, certo lembrando, hein, usou meu cupom vai ganhar o bônus aí, certo, de até mil reais pra dobrar, colocou 500, vai pra mil, colocou mil vai pra dois mil, certo, mil reais saldo real, mil reais saldo bônus fechamos, parceiro? então é isso, bora lá pro videozão, vambora boa, boa, meus parceiros, meus parceiros primeiramente que eu não for inscrito no canal certo já se inscreva que papai do céu abençoe o rolê nada de mal nos aconteça, certo rapaziada que Deus abençoe o peão firmeza essa aqui não acelera, ó ela não corta ela não corta depois eu passo aí, tá bom? o bagulho nem troqueio, nem coloquei no neto, rapaziada quando tá assim o bagulho não, a moto nem gira direito vamos trombar o comboio ali, certo, meus parceiros? firmeza? quem não acompanha, a gente no Insta já dá aquela força, rapaziada o Instagram lá tá focando, Fifi, eita olha, é doido isso é doido, velho é doido, é é demais, velho é muito, é massa, velho eu sei se o moleque tá aqui Olha só na cara, não é pra ver nada Já será, eu não sei tomar cuidado Cê é louca, a servidão aqui tá um tapete rapaziada Parecendo uma pista de corrida Não dá pra ver nada que se sol na cara Sem a viseira tá melhor, o bagulho tá batendo e a viseira tá refletindo, tá ligado? Que hora que é agora? Bate 20 O Thiago e o Thiago daram um salve perguntando se ia andar, falei que já tava sobendo Mas ele já tá lá Bebe de pezona Pra quem tá perguntando rapaziada, quem pergunta aí nos comentários, mano O comboio não sai mais do Irassema, mano Tem uma página lá no Insta, lá no turno 46, certo? Ele sempre posta onde saem os comboios Então você quer dar quebrada ou então tá pensando em encostar pra quebrada Pra dar um giro com nós Acompanha esse Instagram lá que ele sempre posta, mano Acompanha, mano A hora que eu vi, os caras voltaram a saber que era viatura Tá ligado né, que tá suave rapaziada Moto em dia Tudo original, tudo montado E hoje pelo que eu vi, tem polícia na quebrada hein mano Na quebrada do mangue ali Tá até no comando mano Uns 10 ou 12 rocãs Aí é osso né, mas ainda bem que a gente tá Tudo certinho O outro não tá um sacato ainda Valeu papai, valeu Rapaziada, eu acho que essa é a S1000 vermelha mano Ela pipoca mais que a verde, tá ligado Não sei processo mano, tá tudo original Imagina na hora que desbloquear, vou ter que fazer um remap né Mas o remap que eu vou fazer rapaziada, é só pra cortar de giro Mas não vou mexer em nada na moto É só liberar o giro dela Bora dar aquela cortadona Cortadona Do jeito que vocês gostam Do jeito que vocês gostam Aqui tá, é Tem que ver que os caras fecham o de baixo Tem que ver que fecha o de cima Boa de lazer, será que tá suave aí Tá quebrado aí esse diabo velho Acho que tá, tá mais de moto aí já Ah, o bagulho tá como já Mãe de moto velho Beleza Mas tá assim velho, quando o comboio tá cheio Entendeu rapaziada, o ponto de encontro é aqui ó Aí que eu falei do Insta do parceiro lá Ele sempre coloca Beleza E aí Ele sempre coloca no Insta lá Posso ver o Tank Oito minutos Manda bom aí Bom, já nós voltamos Tá certo meus parceiros Agora o comboio for sair Vamos parceiro Vamos de baixo Chama no giro Chama no giro Chama no giro Chama no giro É a JJ né pai Vai rapaziada, papo reto Cansei de vir silencioso pro rolê Cansei Não dá não velho Ah, pelo amor de Deus Chama filha Tá original Isso aqui não é uma chapa ainda não Vai entrar Bom, tá precisando uma barulhenta de verdade mesmo Faz tempo que é esse mil saiu do campo Os caras tá como Não faz, né Aguardem Aguardem Chama filha E aí Essa é a par Bora, bora, meus parceiros Bora, bora, velho Como você tá, meu parceiro? Primavera Primavera A JJ, a JJ Chama na meiduque, vai, chama na meiduque Acho que essa aí já era Pela fio Muito giro na meiduque, né? Saudade da minha, hein? Fiquei mó trauma dessa moto Não sei, louco Ó, a moto tentou jogar no GMO e duas vezes, né? Uma já conseguiu A outra ela jogou parceiro Eu, hein? Com nada! É bom, hein? É bom, meu fã? É bom! Rapaziada, muita moto, mano Já tem muita moto subindo O retrovisor aqui, tô vendo, mano Tem moto demais, velho Moto demais Calma, tchê, tchê Deixa o botão aqui, rapaz Chama, pai Pé no banco Toma, grão na tag Receba, pai Calma, luva de pedreiro Lupa na cara Foca nos caras Pros bico nós dá um tapa na cara No lago dentro as virãs Vou jogar agora É tudo santo A moto nem faz barulho, sô A chave inteira aqui agora Que mano, é sujo Cheira a poeira Lascada, velho Olha só esse som na cara aqui, mano É, meus parceiros Então já vai, fio Já Deixa o like no videozão Se não for inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho aí Que eu sempre falo, rapaziada O sininho É pra mostrar aí, certo? As notificações Quando o pai não sabe de novo Você já vai tá vendo Mano Mano, é um perigo isso aqui Na curva Entra passando o busão Mano Mano, é um som na cara que não dá pra ver Olha o tanto de moto que dá pra cima, maluco Meu Deus do céu, velho Chama que é o comboio, fio Da Brasilândia Chama na foto, fio Chama Beleza? Beleza? Vambora, fio Vambora É a noite, né, pai? É a noite Molecadinha Tamo junto, meus parceiros Chama na JJ Tem uns canhãozão vindo aí, hein Tem uns canhãozão vindo aí, hein Tem uns canhãozão vindo aí, hein Tom, osörbos vão lá, hein Tem um senhor Tem uns canhãozão vindo aí, hein E a noite você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tem uns canhãozão vindo aí, hein E aí E aí E aí E aí Pra que essa velocidade toda junho Chama na XR Isso é louco, é o melhor moto pro grau, rapaziada É Jota meia, Jota meia Aí faz barulho, hein G310 Virduk Tá sapageiro cacetado Música 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 Somó 100 km 100 km 100 km 100 km Agonia de ver esse painel Tudo vermelho ali no 8000 Foi uma bombada ali velho Bombada com vaixa Mas era comentei para vocês Que eu to a fim de mandar um com uma ponteira 4 polegadas meus parceiros, na hora de mandar o escape colocar a ponteira 4 polegas, ou então nas 3 polegadas aí vamos ver se vai fazer mais barulho, né? ou se o barulho vai ficar estranho que o barulho deve simir do jeito que tava lá, do jeito que era você é louco aquele barulho ali não tinha pra ninguém, meus parceiros não tinha pra ninguém, podia botar qualquer moto aí do lado, vocês acompanhavam a moto só não aguentava muito tempo porque ela ferve, né? muito giro agora, que barulho, filho? ó divino, ó divino é assim, meu foguete dos foguetes é o da massa ó sentiram o máximo? chama na frente escapão tá girotinho olha que barulho deixa eu ver quantos minutos tem gravado aqui meus parceiros é o seguinte esse videozão aqui, certo? já vou encerrar ó, tá mandando o segundo vídeo pra vocês aí, olha, mano mó coisa, tiazinha que perdeu o celular, mano certo, meus parceiros? então, só agradece a todo mundo que assistiu até aqui não esqueça de deixar o like não esqueça de deixar o like ativar o sino meu Deus do céu olha o Máximus como que tá certo, meus parceiros? forte abraço o cheiro é uma massa você é louca, a Máximus tá como? focando 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 muito a passada aqui nós já encerra já a água tá como, fio? gostosinho no azeite é nóis, sai dos meus parceiros forte abraço, tamo junto é nóis, sai dos meus parceiros